Bom, pessoal, no início do século XX, o Henry Ford, que é um empresário altamente visionário e cujos pensamentos eram confrontados por sua concorrência, como a fábrica da Chrysler, só para citar um exemplo, o Ford revolucionou o modo de produção industrial com a instalação da linha de montagem e com a popularização de seus produtos. Bom, vamos pensar um pouco na indústria automobilística. A indústria automobilística, o automóvel era produzido de forma artesanal, então o custo dessa produção era altíssimo. Você tinha aí carros da Chrysler que custavam uma verdadeira fortuna. Bom, e o resultado disso é que se vendia muito, muito poucas unidades. E, bom, eles acreditavam que esse era o melhor sistema, o sistema mais lucrativo. E o Ford entra nesse nicho de mercado, propondo o fabrico de um automóvel para o homem comum, um automóvel popular, ele tinha certeza absoluta que venderia milhares de unidades e teria um lucro muito maior. Mas para que isso fosse possível, a ideia do Ford era vender o seu carro para os próprios operários, mas para que eles pudessem comprar, era preciso que eles recebessem melhores salários. Então, esse é um outro aspecto da capacidade de visão empreendedora do Henry Ford, o que levou a severas críticas publicadas pela diretoria da Chrysler, dizendo que ele era um louco e que o projeto dele estava realmente fadado ao fracasso. Bom, o que a história nos mostrou foi exatamente o contrário. Tanto que Ford é considerado um dos empresários com maior capacidade de visão de médio e longo prazo. Então, ele realmente revolucionou o modo de produção. Bom, nós sabemos que o modo Fordista evoluiu para um modelo mais aprimorado, que foi o toyotismo. A gente pode tratar disso em uma outra oportunidade. Então, Ford realmente foi um visionário. Bom, e quais foram os elementos que propiciaram esse imenso sucesso empresarial e industrial do Henry Ford? E, sem dúvida alguma, a linha de montagem e a padronização de produtos. Bom, a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram uma alta produtividade. Bom, você tinha aí a esteira, os componentes do carro passavam por uma esteira e você tinha trabalhadores que ficavam ao longo dessa esteira, cada um com uma atividade específica, como a instalação da roda, a instalação do motor de uma porta, até o processo final de pintura e acabamento interno do carro. Bom, a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram a alta produtividade. Nós temos aí uma coisa absurda. O Henry Ford, um carro que se gastava aí uma média de 500 minutos para ser fabricado no modelo da Chrysler, no modelo da linha de montagem do Ford, passa a conseguir montar um carro desse em 8 minutos. Um verdadeiro fenômeno industrial, o que permitiu baratear muito esse custo e facilitar o acesso à grande maioria. Tanto que o Ford T, que foi o seu modelo inaugural, foi o maior sucesso de vendas, obteve o maior recorde de vendas na época. Bom, então a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram a redução do tempo de fabricação. Um verdadeiro sucesso empresarial. Bom, a origem do modelo fordista de produção, isso se verificou em 1909, onde Henry Ford aprimorou as ideias desenvolvidas por Taylor. Taylor também pensava neste modelo de produção, e ele adaptou isso para a indústria automotiva. Então, em 1909, o Ford cria a Ford Motor Company, localizada na cidade de Detroit, nos Estados Unidos da América, que por um longo período de tempo foi o maior centro produtor de automóveis do planeta. Suas ideias revolucionaram a forma como a indústria, de forma em geral, produzia suas mercadorias, baratear o custo e obter lucro vendendo mais unidades. Então, essa ideia ainda é o santo graal para os economistas no mundo atual, convenhamos. Bom, então, nós temos aí como as características do Fordismo, a padronização da produção. Então, você tinha máquinas que cortavam todos os componentes dos veículos e os moldavam, diminuindo, inclusive, os erros humanos na produção, como ocorria muito na fábrica da Chrysler. Só para a gente citar um exemplo aqui. Bom, e uma outra característica muito forte era a esteira rolante e a linha de montagem. Os trabalhadores ficavam parados e as peças é que se movimentavam. Isso reduz drasticamente o tempo de produção. Então, sem dúvida alguma, uma grande sacada de Henry Ford. Bom, e você tem aí a diminuição do tempo de produção. Claro, você padroniza os modelos. Máquinas fazem parte, elaboram parte deste processo. É claro que você vai diminuir o tempo de produção. Então, como eu disse antes, antes de Ford, um veículo demorava, em média, 500 minutos para ficar pronto. Nas fábricas Ford, esse tempo caiu para de 8 a 2 minutos. Uma coisa inimaginável, se a gente parar para pensar, que isso era início do século XX. Bom, e um outro segredo também, uma outra característica também muito forte é a divisão rígida de tarefas. Então, cada trabalhador executava só uma tarefa. E com o passar do tempo, ele se tornava hiperespecializado nesta tarefa. Isso favorecia a diminuição de erros de produção. Nós sabemos que cada erro numa linha de montagem tem que separar a linha toda, e aí é prejuízo geral, tá? Bom, e a consequência disso tudo, gente, foi o barateamento dos produtos e produção em massa, tá? Uma verdadeira receita de sucesso. Bom, o sistema Fordista, ele entra em declínio por conta de fatores da economia no mundo inteiro, tá, gente? Bom, nós tínhamos aí, após a primeira... Antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos aí o que os historiadores chamavam de Belle Epoque. Havia uma verdadeira euforia, né? Euforia propiciada por uma economia em franca expansão e também pela tecnologia e o advento, né? De produtos que facilitavam a própria vida no cotidiano, nos lares, como máquinas de lavar roupa, o rádio, né? Então, tudo isso contribuiu, inclusive, para a construção daquela ideia do American Way of Life. Quer dizer, o estilo de vida americano baseado na ideia do hiperconsumo. Então, se consumia muito. Mas o interessante é que esse excesso de consumo nos Estados Unidos ele vinha carregado de um pensamento patriótico, porque você, ao consumir produtos norte-americanos, estava contribuindo para a evolução do próprio Estados Unidos. Então, consumir era um ato de patriotismo, tá, gente? Bom, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou totalmente devastada e também totalmente dependente da economia norte-americana. Bom, isso foi um período de euforia para os empresários norte-americanos, que passaram a ser os principais fornecedores de produtos industrializados para a Europa. Então, houve um momento de um verdadeiro boom econômico nos Estados Unidos, com uma balança comercial altamente favorável aos norte-americanos. Mas, com o passar de pouco tempo, a Europa se recuperou, né, da crise, ela conseguiu se reerguer e passou a depender menos dos produtos norte-americanos. Bom, como tinha havido um boom por conta de um imenso mercado consumidor da Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial, as fábricas aumentaram muito os seus níveis de produção e, com a recuperação da economia europeia, houve uma crise de superprodução. Então, os pátios e os armários estavam abarrotados de produtos e não tinham para quem vender. Isso atingiu também a Ford, tá, gente? Atingiu diretamente a Ford. Bom, tudo isso culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E aí nós temos o declínio do Fordismo, tá, gente? Bom... Música 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 Música